E aí, o que aconteceu? Um certo dia... Esse aí está aí, já está com medo. Aí sabe o que aconteceu? Teve um dia... E o gigante foi ao chão. E aí, o que aconteceu? O Gavi rapidamente correu até o gigante. Correu até o gigante. Pegou a espada do gigante. E cortou o pescoço do gigante. E sabe o que aconteceu? Olha, criança. Vocês sabem o que aconteceu naquele momento? O gigante... Eu lia, oh, e chica. Eu lia... Obrigado.